O Prince Atacadão das Bebidas é o maior atacado de bebidas de Ribeirão Preto e região, com os melhores preços, uma variedade em produtos, sob a liderança aqui do Claudinei, com o melhor atendimento sempre. É isso mesmo, Claudinei? É isso mesmo. Aqui nós temos o maior preço de Ribeirão Preto. Você que é comerciante, venha para o Prince Bebidas fazer sua economia. E tem novidades? Sim, está vindo na segunda loja, na Vila Tibério, na rua Martínico Prado 900, em breve. E quais são os produtos que vocês trabalham aqui? Nós trabalhamos com cerveja, refrigerante, destilado, doces e além disso passamos cartão de crédito, débitos e pix. O Prince Atacadão das Bebidas faz entregas em um raio de até 10 quilômetros da loja. O Prince atende no varejo com preço de atacado, qualidade e preço justo. Prince Atacadão das Bebidas, vem pra cá! Vem pro Prince!